Galera, a gente ficou nesse hotel aqui, olha, Prince Albert Rouacal. Gostei bastante dele. Até agora as primeiras impressões dele foram muito positivas. Vamos caminhando um pouquinho. Mostra aqui, olha. A gente comprou coisinhas para o café da manhã. É, café da manhã barra brunch. Aqui é uma baguete bem tradicional. Nossa, é enorme. O queijo você vê que já é bom. É mental, meu filho. Aí nós pegamos também dois croissant que é... Famosíssimo, né? Vamos ver, né? E pegamos uma torquinha que eu fiquei assim alucinado com a beleza dela. Vamos ver se é gostoso, né? Olha isso. E tipo, não é caro, tá ligado? É, foi tipo seis livros. É, seis euros. Vamos lá comer. Não é caro, eu digo assim. Humberto não é caro, mas não é caro para ele. Então, vamos ver. Enfim, vamos comer agora, né? É, vamos comer. Tchau, tchau. 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 pra casa hoje, não vai ser hoje, que a gente vai ver o pessoal lá, a gente vai, a gente segue aí, o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Galera, só pra vocês terem uma noção aqui das patisserie de Paris, olha só. Alexi disse que os macarons são essenciais pra gente provar, ele disse que os mais gostosos são o de pistache e o de framboesa, então a gente vai pegar alguns pra poder provar. Né, Gabi? Não sei, diga aí, olha isso, uau, pega um desse aqui, amor, pega um kit desse, meu Deus, muito gostoso, meu Deus do céu, um negócio violento, aqui o negócio é violento, a gastronomia, olha isso, a apresentação, a apresentação aqui é bonita demais. Galera, agora finalmente vamos provar o macarrão e a gente vai provar mais um croissant pra ver se é bom mesmo, se foi só sorte. E aí? É muito gostoso, ó. Meu filho, a gastronomia aqui é um negócio sério. Meu amigo, muito bom mesmo. Ó, tem um dos aqui, ó. Gabi, você vai provar? Ó, o Gabi também vai provar, de novo. Vou provar isso aqui. Ó, o Gabi também vai provar isso aqui, ó, o Gabi também vai provar isso aqui, ó. Hum, é muito bom. Hum, deixa eu provar isso, deixa eu provar isso. Meu favorito. Hum, deixa eu provar isso aqui. Vou provar aqui pertinho. E esse aqui é de que? Hum, limão. Nossa senhora. Vou provar isso. Esse é mais gostoso. Hum, esse é meu favorito. Hum, meu favorito disparado. Esse aqui é muito bom. Esse é meu favorito disparado. Olha o que, esse é de limão. Hum, hum. Hum, hum. Muito bom. Ele é bom. É o de pistache é melhor? Não, vou chamar de sezão. Hum, hum. A gastronomia aqui é... E aí, o coração é bom? Eu não sei o que é, meu. Aqui realmente tem uma coisa diferente. Eu sei que é manteiga. Olha, olha, olha. Olha isso. É fofo dentro. É diferente. Pessoal, chegou o nosso crepe aqui. A gente pediu um raclette. É um queijo aqui. Muito típico da França. Olha, chegou o meu agora, que é o mais tradicional que tem. Que é com ovo com a gema mole. Um queijo. Que é um emmental junto com presunto. Ali, Alexei pediu igual. O de Isa tem raclette com batatas e presunto. E o teu tem o que, Gabi? Tem ovo com gema mole. Também tem batata. Chorizo, é... Salame, sei lá. Uma espécie de salame. Vamos provar e dizer aqui se é bom. Isa vai provar e vai dizer se é bom agora. Agora é minha vez. Comei. Espera aí. Tem que pegar o ovo. Dessa, se é cobramento. Dessa é boa. Dessa é boa. Sem dúvida, mexeu com o mundo. Galera, chegou aqui o nosso crepe, a sobremesa. Deixa eu apresentar essa aqui, olha. Pelo amor de Deus. É um sorvete de baunilha com caramelo e maçãs caramelizadas. O meu é sorvete de coco Chantilly, raspas de coco E Nutella Fala o teu aí Limão com mel Limão com mel, aquela banda E o teu Açúcar com manteiga Come aí pra gente ver Após nada nesse lugar É tudo